Música Foi uma tarde de festa no plenário da Câmara do Recife para celebrar o Dia Municipal do Caboclinho e da Tribo de Índio, comemorado em 19 de abril. A reunião solene foi proposta pelo vereador Almir Fernando, autor da lei que criou a data na cidade e também autor da lei que declara como patrimônio artístico e cultural do Recife as duas manifestações. É um momento de alegria, é um momento de a gente se confraternizar, homenagear e parabenizar aquelas pessoas que lutam no dia a dia, durante todo o ano, para poder fazer com que essas agremiações possam sair no carnaval. A gente faz essa homenagem agradecendo a todos e fazendo com muita felicidade, porque todos eles merecem. O parlamentar entregou certificados a 16 grupos que foram premiados no concurso de agremiações carnavalescas do Recife em 2023. Uma manifestação muito importante, é a cultura popular de Recife, é muito gratificante a gente estar nesse patamar de ganhar, de lutar. É só coração, só amor, que a gente tem muito amor por essas coisas, porque se não tiver amor você não vai fazer nada, não vai para frente não. O prazer é a gente ver na avenida todo mundo montado, para a gente a gente já se sente o campeão, porque a gente lutou, batalhou, venceu, conseguiu colocar todos os integrantes na avenida e brincar o carnaval. Isso é prazeroso e é de grande importância. Representantes da Associação Cultural de Caboclinhos de Goiana e Índios e da Associação Carnavalesca dos Caboclinhos e Índios de Pernambuco também foram homenageados pelo vereador. Você vê no rosto de cada um a alegria, isso é a cultura de resistência centenária, temos caboclinhos com mais de 127 anos e está nessa resistência. Eu tenho a gratidão de ver pessoas, crianças dançando caboclinhos, dançando índios e quando se faz uma homenagem dessa, grandiosa, para essa cultura, eu não sei nem expressar as palavras que eu tenho de gratidão. Durante a solenidade que foi presidida pelo vereador Hélio Guabiraba, teve apresentação cultural do cortejo dos Caboclinhos e Tribos de Índios. Música 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 Tchau.